Selma Somos nós os dois, nós os dois Olá, baby vamos nos amar O céu cheio de luar Somos nós os dois É tão lindo te amar Quando não traço ao meu lado fico por tentar sem saber Sem saber, saber Qual o caminho que eu devo seguir Só você sabe, sabe me guiar Só contigo que eu quero andar Teu love a feel for you feel so Teu good Teu love a feel for you feel so Unbelievable Ah, leva a sol pra algum lugar Onde só vamos estar Somos nós os dois, nós os dois Olá, baby vamos nos amar O céu cheio de luar Somos nós os dois My baby Me guias como se eu fosse teu já voar Contigo tudo gira mil quilómetros por hora E tu és aquele que me encanta Acredito que é verdade o que eu estou a falar Tô pronta a me entregar Tô pronta a me entregar Tão fim a ti Tô pronta a te dar A minha vida, baby Yeah Teu love a feel for you feel so Teu good Teu good Teu love a feel for you feel so Unbelievable Ah, leva a sol pra algum lugar Onde só vamos estar São nós os dois Nós os dois My baby My baby My baby The love I feel for you, feel so good The love I feel for you, feel so good Ah, leva-se a algum lugar, onde só vamos estar São nós os dois, nós os dois Lá, baby, vamos nos amar, o céu cheio de luar São nós os dois Ah, leva-se a algum lugar, onde só vamos estar São nós os dois, nós os dois Lá, baby, vamos nos amar, o céu cheio de luar São nós os dois